A CIDADE NO BRASIL Entulho? É adamantino! É inestimável! E modéstia à parte, sou o único homem nas ilhas que sabe trabalhar esse material corretamente. Mas vou precisar de mais adamantino pra consertar isso. Muito mais. Isso ajuda? O metal parece semelhante. O quê? Em que lugar do Hades você consegue essas coisas? Não, não, não. Não quero saber. É o bastante pra consertar a espada? Gostaria de poder dizer que sim, mas estaria mentindo. Traga-me mais e farei uma espada digna dos deuses. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Você voltou. Conseguiu, né? Estou sentindo o cheiro de adamantino. Hum, cheiro bom. Aqui, não me diga que vai precisar demais. Já não tenho mais pescoços de onde arrancar. Você demonstra paixão em suas palavras. Consigo sentir. Fico feliz em dizer que isto vai bastar. O sangue neles é um toque interessante a propósito. Ajuda no resfriamento. Faço o que posso. Espere, não vai demorar muito.